A CIDADE NO BRASIL 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 Há muitas razões por que não posso dizer quem eu sou agora. Ammo, mas, um nome devem ser portado. É bofo, não tinha pensado. Victor? Chama-me Victor, me piace. Ok, Victor. Você tem alguma coisa para perguntar? Qual é esse lugar? É difícil de explicar também, mas eu prometo que as respostas vão, pouco por volta. O que você quer de mim? Por que eu estou aqui? Você vai ficar monotona se eu digo que é difícil de explicar. Sim, você é monotona. Aggressiva. E o resto, você sempre foi isso durante esses últimos meses. Eu tive que imaginaria. Eu era só. Que dia é? Por quê? Por que importância? Como você me levou aqui? A isso você pode responder de só. E como eu faço? Eu não lembro nada. Não. Proprio assim. Tanto de lembrar. Sforzati, Natalia. Sforzati de lembrar. Sei como me chamo? Recorda. Sim. O que você quer, mamãe? Não tinha intenções, infatti. Quando você importa de mim? Você não sabe nada de mim! Não sou eu nunca, não sou eu nunca. Então, voltarei a Boston. E não farti mais sentire. Sparisci! Não me lembro, não lembro de nada. Não se preocupe, nós vamos ter tempo. Como você sabe o meu nome? Sou muitas coisas de você. Você me espiou antes de me? A rapirme? Rapirte? Não, eu não te vi espiou. Dizemos que eu e você conhecemos há algum tempo. Há quanto tempo? Há bastante. Há muito tempo. Eu sei que agora você será tudo estranho e absolutamente irrealizável, mas... Eu te aseguro que, por todas as coisas, há uma explicação. Espera, onde você vai? Não temer, eu vou voltar e podemos falar ainda. Espera, espera, diga menos por que eu escolhi. Por que você escolheu me? É um trabalho preciso que me sou encaricado. Qualquer coisa não é andado como deveria ir. E, para terminar meu trabalho, devo estabilir o certo ordem das coisas. Dei, qual é esse trabalho? Que você entende. Que coisa devo entender? Tudo quanto. Mas não temer, se colaborar, tudo irá para o certo. Você não pode deixar ele mais assim. Você está bem. Você tem algo que você quer fazer para mim. Você pode começar a pensar. Pensar a quê? Eu não sei. 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 Como dizia? Quarentunesima mesura. Ele perdeu de mezzo tono o atalho do segundo ou sedicesimo. E como você fez para pensar? Não tenho hereditado muitas coisas boas do meu pai, mas de certeza do orecchio absoluto. Também você é musicista? Só por passione. E o que suona? Violino. Notevole. Mas é como o seu tocco. É incrível. Os seus alíeis aqui serão certamente mais bravos. Serão feliz de ter como ensinante a divina Natalia degli Esposti. Eu agradeço, senhor... Me desculpe, não me sou apresentado. Fabrizio Migliori. La ringrazio, senhor Migliori. Posso farle uma pergunta? Certo. Se forse ela pensa ao contrário, eu me lembro de ela. Era em segunda fila ieri sera ao meu concerto. E como eu me procurava? Só para darmi complimentos? Na verdade, não. Veja, tem outra coisa que eu hereditado do meu pai. Oltre ao orecchio absoluto. E seria? O que você vai estar com você? Tanto? 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 Tanto?! Tanto? Como se fosse morta. Mas onde estamos? O que acontece? Por que estamos encadenados? Bem... Mas de alguma coisa fala? E tu quem é? Me chamo Luciano. Luciano Pastore. Eu sou um poliziotto. E tu quem é? Natalia. Ok, Natalia. Quanto é aqui? Non lo so. Ho perso il senso del tempo. Ma chi é che ci tiene qui? Cosa sono? Terroristi? Brigate rosse? Alieni? Chi é? Ho visto solo un uomo per adesso. Si fa chiamare Victor. Victor? E che diavolo è italiano? Da come parla direi di sì. Lo conosci? Lo avevi mai visto prima? L'avrai capito anche da sola che sei un poliziotto. Sì beh, scusa se sono un po' nervoso. Sai, é il mio primo rapimento. Allora, lo conoscevi o no? Non l'ho mai visto in faccia. Indosso un passamontagna. Oh, cazzo. E cosa vuole da noi? Da te non ne ho idea. A me ha detto che io devo capire. Oh, Cristo. Un enigmista. Fantastico. Posso sapere che cosa fai nella vita? Era una pianista. Capisco. Non c'è un modo per orientare queste cose. Che intenzioni ha questo Victor? Vuole un riscatto? Non mi sembra il tipo in cerca dei soldi. Allora non vedo l'ora di conoscerlo. Tu ti ricordi come sei arrivato qui? Come hai detto? Ti ho chiesto se ti ricordi come sei arrivato qui. Cosa stavi facendo prima di essere preso? Com'è successo? No. 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 Tomem outra vez. Como você está? Como é prima? Eu imagino que vocês já se apresentaram. Qual é esse lugar? A mim parece uma sala sem finesse. Eu entendi. Eu entendi. Dove estamos? Sotterra? Por quê? Estou nervoso? Tu que dices? Eu tento relax. Não é ainda o momento de ter paura. Fala a finita e dimmi quanto vuoi. Como? Eu te pedi quanto vuoi. 100 mila bastam. 200 mila. 1 milhão. 10 milhão. Mas é verdade que você pensou que eu tenha portado aqui para os soldados? E por que, então? A mim não me interessam os soldados. Você quer dizer que algumas coisas não são andadas como deveriam ser devido. E eu quero que a verdade venga fora. Que espírito humanitário. Você acha que isso é um jogo? Não é. E eu te garantizo que essa será a coisa peggiore que pode acontecer. É tudo. Se eu quiser, eu devo ficar bem? E assim é? Por quê? Eu me lembro quando eu deixava se fazer isso. Especially quando eu terminava. A personalização. Que cazzo sei? Che vuoi? Prima di finire in questa stanza, io sono stato assassinato. Che vuoi? 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 A CIDADE NO BRASIL